A Força Nacional vai apoiar ações de segurança no sistema prisional do estado do Sergipe. O pedido partiu do governo do estado e foi motivado pela fuga de 20 detentos do presídio regional senador Leite Neto em Nossa Senhora da Glória, no dia 21 de agosto. Atualmente, a Força Nacional realiza 38 operações em 13 estados. Entre elas estão patrulhamento de fronteiras, policiamento ostensivo, combate a crimes ambientais e policiamento em áreas indígenas. Desde que foi criada em 2004, a Força já participou de mais de 250 operações em todo o país. As equipes são compostas por policiais militares, civis, bombeiros e peritos de todos os estados.